Plantar não só uma sementinha, mas também uma ideia. Esse é o objetivo do projeto Horta Escolar, realizado pela Prefeitura de Itapevi, em parceria com a ONG Conexão e a empresa Alelo. O programa estimula o contato da criançada com o verde e ainda ajuda a melhorar os hábitos alimentares de todos os itapevienses. Neste ano, a ação será expandida de 10 para 15 escolas municipais, beneficiando 10 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino. Abrace você também essa causa. Vamos juntos valorizar o meio ambiente!